Fabrício Queiroz teria morado em outro apartamento do advogado de Bolsonaro, Fred Wassef, antes de se mudar para Atibaia, segundo a TV Bandeirantes. Você está na TV Coyote, lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E saiu agora há pouco uma reportagem no Jornal da Band sobre o paradeiro do Queiroz antes dele ter ido para a casa do Fred Wassef, advogado do Bolsonaro em Atibaia, onde ele foi preso. Que o Queiroz já tinha ido para aquela casa há cerca de um ano, a gente já tinha sido informado através de uma série de fontes, sobre a própria polícia que fez a operação de prisão, o caseiro que estava na casa e um monte de outras evidências. Agora ninguém sabia onde estava o Queiroz em 2018, por exemplo. E uma reportagem da Band descobriu o paradeiro dele. Queiroz, do meio de 2018 até começo de 2019 antes de ir para Atibaia, se encontrava em um apartamento de 200 metros quadrados na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Especificamente um apartamento em um prédio localizado na praia de Pitangueiras. Gente, Queiroz teria morado por cerca de 5, 6 meses nesse apartamento, antes de ter feito a mudança para Atibaia. E tinha ido para lá depois de fazer uma cirurgia por causa do câncer que ele tinha. Tudo bem? Esse apartamento, ele pertence à família do Frederico Assef. Do Fred Assef. Do mesmo advogado que é dono da casa onde ele foi preso em Atibaia. É o seguinte, a Bandeirantes entrevistou alguns vizinhos no prédio. Segue o primeiro áudio. No começo, ninguém sabia que era o Queiroz. Porque o prédio tem muitos e poucos moradores. A maioria de pessoal que frequenta o prédio é turista. E ele chegou no final do ano. Normalmente no final do ano, tem muito, muito turista dentro do prédio. E o pessoal do prédio foi perceber que era o Queiroz depois do carnaval, mais ou menos. Segundo esses vizinhos também, ele saía muito pouco. Ele procurava se manter bastante discreto. E saía basicamente só para pegar a comida que ele pedia através de aplicativos. E ele sempre estaria com óculos e também com um boné para tentar disfarçar. Com óculos escuros. Esse é outro áudio de vizinho. Ele andava de boné, de óculos escuros. Saiu poucas vezes do apartamento. Ele só estava atrasado aí, gente. Segundo alguns moradores do prédio, o advogado Frederico Assef também apareceria lá em alguns momentos. Segue mais uma gravação. Quando o Queiroz estava lá, o Frederico apareceu algumas vezes lá. Todo mundo viu o Frederico conhecido como Fred no prédio, frequentando o edifício. Segundo vários moradores, o Fred estava constantemente frequentando o prédio. O porteiro do condomínio, ele comentava com esses moradores também, segundo eles próprios, de que o Queiroz realmente estava morando lá e que tinha uma rotina bem discreta. Aquela fofocalhada toda. A Bandeirantes foi atrás do porteiro e entrevistou ele. Ele falou, confirmou que o Fred ia lá bastante, mas não falou do Queiroz. Disse que Fabrício Queiroz ele não sabia de nada. Mas que o Frederico Assef realmente frequentava o prédio, tá? E que o apartamento era da mãe dele. A Bandeirantes teve acesso também a um documento da época da construção do prédio, que mostra o avô materno do Fred como um dos proprietários do imóvel na época que o prédio foi construído. Gente, a gente tem que lembrar um negócio. Como na versão do Assef diz, o Fabrício não estava foragido. A grande questão aqui é esse tipo de relação com o advogado do Flávio Bolsonaro. Isso joga o escândalo pra cima. Isso é inegável. E derruba a versão do Frederico de que não tinha contato, de que nunca tinha conversado com o Queiroz. Se demonstra aí uma relação muito mais próxima. A Bandeirantes entrou em contato com o advogado, assim que falou que estava na Praia de Pitangueiras, no Guarujá, o telefone foi desligado, né? Não sabemos por que essa foi a razão do desligamento do celular. É isso, gente. Eu vou trazendo todas as atualizações conforme forem saindo pra vocês. Trazendo todas as análises também. Por isso, se inscreva no canal. E lembre que se você gosta muito do meu trabalho, você pode colaborar se tornando membro, clicando em Seja Membro aqui embaixo. Até mais.